Vai tirar a cueca? E o programa sai do ar? Vamos ver, vamos torcer. Pro telão, vamos ver. Eu acho que o Marcelo vai falar que o uísque é o melhor amigo do homem. Como dizia o Vinícius, é o cachorro engarrafado. Marcelo Cerrado, você é lindo! As feias que me perdoem, mas beleza é fundamental! Marcelo Cerrado, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Tenho certeza que você acha isso. Um beijo, tchau! Eu acho que ele vai dizer que o uísque é o melhor amigo do homem, mesmo porque o uísque é o melhor amizador das feias. As feias que me perdoem, beleza é fundamental. Eu tenho certeza que você é um dos meus, hein? Você também acha que o uísque é um cachorro engarrafado, melhor amigo do homem. Tenho certeza que você acha que as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Quero te ver na peça! Muito bem, Marcelinho, na mosca, acertou! Na mosca, mas essa frase é maravilhosa, né? Essa frase é maravilhosa, né? É histórica essa frase. Isso quer dizer que Cerradinho continuará nesses trajes, então. E, mais uma vez, meu irmão, queria agradecer a tua presença aqui. Imagina, agradecer a você, cara. Foi muito legal que você recebeu. Adorei você fazendo a música comigo, foi ótimo também. Foi ótimo, foi ótimo. Estando aqui em São Paulo, vou te assistir. E vamos falar mais uma vez, então. Vamos falar? Bom, gente, estou lá no Shopping Eldorado, sexta, sábado, às nove e meia, domingo, seis horas. Direção do Daniel Hertz, Tom e Vinícius, com Guilherme Naguilli, Thelmo Fernandes, Ana Ferraz, Carol Bezerra, Mari Lice, Luiz Nicolau. Grandes atores e cantores. Rapaziada de 12 atores e 6 músicos. Um espetáculo lindo. A gente canta junto, se emociona. É engraçado, tem humor, tem drama, é uma peça lindíssima que merece. Todo brasileiro tem que ver espetáculo. É um hino de amor, a nossa música, a nossa poesia. Eu espero vocês lá. E o meu grande amigo Rodrigo. Vou mesmo, hein? E vocês. E vamos valorizar a cultura nacional, que é nosso, gente. E olha, mais uma vez, obrigado pelo teu espírito esportivo. Obrigado você. De aceitar a nossa brincadeira e vim aqui participar, cara. E quero te dar os parabéns, que o programa está ótimo. Você está arrasando, viu, garoto? Obrigado, Marcelinho. Valeu. Abraço, meu irmão. Receba o carinho da nossa plateia. Marcelo Cerrado, no Melhor do Brasil. Valeu, gente. Obrigado.